O Departamento de DST AIDS e Partidos Virais é construído e constrói a resposta do enfrentamento à epidemia junto com os movimentos sociais. Esse é um diferencial imenso de trabalho e de atuação política que o departamento tem. A gente está realizando uma oficina onde a gente está agregando muitos movimentos sociais. Estamos aqui com a diversidade das mulheres. Então, estamos aqui com as mulheres negras, com as mulheres quilombolas, com as mulheres indígenas, com as mulheres profissionais do sexo, com as mulheres jovens, com as mulheres das redes, do movimento nacional de cidades positivas, com a RNP, com as jovens. Então, isso faz um diferencial com o campo e com a floresta, de elas se conectarem, elas conversarem, elas também pensarem nos grupos como é que a gente pode fazer o enfrentamento do HIV e da AIDS junto ao país como um todo nas suas diversidades. Então, nós estamos falando de vários aspectos que muitas vezes não têm visibilidade. E é preciso falar, é preciso falar de hepatite, é preciso falar do câncer, é preciso falar do HPV, é preciso falar dos direitos, é preciso falar de uma série de concepções que falam da mulher. Então, elas conseguiram nos mostrar as várias vulnerabilidades que elas vivenciam, as individuais, programáticas, as sociais, e também nos dizem, olha, isso está acontecendo lá na ponta e a gente precisa transformar. E essa oficina tem esse desejo de poder contribuir para a vida das pessoas com elas. No final dessa oficina, a gente vai sair daqui cheio de vontade, cheio de força, para poder construir um país melhor junto com as mulheres vivendo com HIV e AIDS. Então, vamos lá.